A área do Supremo Tribunal Federal deve discutir ainda nesta quarta-feira o recurso da chamada Revisão para a Vida Toda da Aposentadoria do INSS. Reportagem de Vitor Moraes. A revisão da vida toda é uma ação judicial na qual aposentados pedem que todas as contribuições ao INSS, inclusive as realizadas antes da criação do Real em 94, sejam consideradas no cálculo da média salarial para aumentar o benefício. O julgamento entrou na pauta do Supremo Tribunal Federal e será feito nesta quarta-feira depois da decisão da ministra Rosa Weber, presidente da corte. Washington Barbosa, especialista em direito previdenciário, diz que considerar as contribuições antes de 94 não garante melhorias para os aposentados. Vai depender do tipo de contribuição que você fez antes disso. Às vezes, usando a vida toda, você pode até perder um pouco. Você pode até reduzir o valor do teu benefício de aposentadoria. Eu acho que, como a natureza da previdência é contributiva, ou seja, os seus benefícios levam em consideração as contribuições que você fez ao longo do tempo, não existe por que você restringir um determinado período que você contribuiu e isso não ser considerado. O julgamento, no entanto, só termina dia 8 de março de 2023, quando será divulgado o resultado final. Até lá, as regras do plenário virtual permitem mudança de voto já proferidos ou pedido de destaque por algum dos ministros, que daí zera o placar e desloca o caso para o plenário físico. A matéria tem repercussão geral reconhecida.